olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aos palpites de hoje aí de reforço aí tanto para federal quanto para coruja dia de hoje dia 25 de novembro de 2017 hoje que é o dia da vaca é o dia do carneiro e também o dia do galo hoje eu já coloquei no facebook coloquei no blog coloquei inclusive nos comentários do canal que o meu palpite hoje era vaca carneiro galo e pavão e já veio o pavãozão na cabeça e também veio a vaca agora firme e forte para federal do galo e no carneiro esses são os meus palpites de hoje também agora tô com o touro vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje aqui na loteria local deu urso na cabeça e 490 depois veio a vaca com 97 então por exemplo quem tiver com o palpite do cachorro aí ó a 719 a 917 se tiver com o palpite do urso aí a 791 que a inversão é boa depois o porco aí com 469 o tigrão aí com a 785 leão aí com a 664 aí um galão bonito aí com a 650 no rio vem cachorrão na cabeça aí viado o camelo jacaré tem uma boa do galo aí ó 249 e foi 269 depois aí tem uma do cachorrão bonito aí 920 ou 290 que a milhares do meu grande amigo coréia nesse pavão já veio no corpo a minha eu tava com o palpite na 575 nem 474 o tigrão aí com a 987 aquela inversão boa também de repente você tá com o palpite aí no urso ea 789 ou do peru na 987 ver o peru aí no segundo aí com a 580 e veio a 898 então uma das milhares boas pra jogar na federal também pode ser 8899 essa inversão tá danadinha pra vir né e ver quem tiver com o palpite no cavalo aí ó 241 a 142 meu grande amigo ricardo tá com o palpite no cavalo tá boa vai ver um gato e a vaca aí com 298 só que a vaca que eu tô querendo aí com a dezena é com a centena 600 tô nessa então vamos lá os meus palpite é o seguinte eu vou na vaca com 00 vou no pavão com 75 vou no galo com 50 o carneiro com 25 e o touro com 83 tá aí ó vaca pavão galo carneiro e touro tá aí as centenas que eu vou jogar é ó tanto para federal quanto para coruja aí alguns duques bons aí pra jogar agora tanto na federal quanto na coruja e também vou aí ó na 0 600 da vaca vou na 0 575 do pavão na 10 50 do galo na 0 825 do carneiro e na 4883 do touro o japa é que gosta aí do galão aí tá bonita aí ó 0 50 encheu o talo nela muito bom então ó um forte abraço aí a todos aí e boa sorte